Na paróquia de Marlin, São Paio, Braga, uma celebração festiva marcou os 50 anos do retorno do Batalhão de Caçadores 2859 do Ultramar às Terras Portuguesas. O Bispo das Forças Armadas e de Segurança, Dom Rui Manuel Valério, presidiu a Santa Missa, que foi concelebrada pelo Parco António de Sousa e pelo Capelão Militar de Braga, o Padre António Dias. Dom Rui Valério afirmou ser uma cerimónia de memória, gratidão e de esperança. Aquilo que Nossa Senhora abraçou, aquilo que ela interiorizou, foi os próprios planos e projetos de Deus. Há 50 anos, destacou o Capelão-Chefe da Igreja Católica, um grupo de jovens regressava a Portugal Continental porque antes tinha recebido e aceita a missão de ir defender a sua pátria longe e foram. Fazemos memória de que esses jovens não partiam sozinhos, acompanhava-os Nossa Senhora. Aquilo que é o âmago da vida, de quem se predispõe a servir a comunidade, a servir os outros e a servir a sua pátria. Na ocasião da partida de Portugal, na década de 70, o batalhão levou consigo a imagem de Nossa Senhora do Sameiro que, ao regresso, ofereceu à Paróquia de Marlim São Paio, em Braga, como sinal de gratidão à Nossa Senhora que esteve presente em todos os momentos e a todas as circunstâncias da sua missão. O companheirismo vivido em cenários de guerra, mas com a ajuda da Nossa Senhora de Fátima, com a ajuda da Nossa Senhora do Sameiro que nos acompanhou durante toda a nossa missão em Angola, sempre em zona de guerra 100%. Nós vimos também prestar e agradecer a esta mãe que nos acompanhou durante 26 meses. Dom Rui Valério destacou que a missão do Batalhão de Caçadores 2859, da Guerra do Ultramar, foi marcada pela força de disponibilidade da doação do serviço e da entrega. É um encontro e é um reencontro. E já agora, permita-me que nós estivemos presentes também, todas e todos aqueles que, no campo da honra, derramaram o seu sangue pela humanidade, pela paz. E também isso nos sugere de que eles não se perderam, porque quem morre iluminado por uma atitude de serviço e do amor, continua vivo, não só na nossa memória, na nossa recordação, na nossa saudade, nos nossos afetos, mas continua vivo porque participa da morte e ressurreição de Jesus. O bispo lembrou que, aos jovens de Portugal, foi pedido que, através do serviço militar, abraçassem um projeto que não era propriamente o seu projeto de vida. E com espírito de serviço, deixaram tudo e assumiram o serviço à pátria como projeto de vida. Um exemplo para os jovens de hoje. Caros jovens, se me é permitido, deixai-vos iluminar pelo amor a Deus, pelo amor a Deus nosso Senhor, pelo amor a Jesus, pelo amor a Nossa Senhora, pelo amor à Igreja, pelo amor à humanidade. Mas, ao mesmo tempo, senti-vos envolvidos, senti-vos chamados a realizar o presente e o futuro desta humanidade. Senti que a esperança não é um arbítrio, a esperança não é uma alienação, a esperança é um compromisso. E se hoje há uma mensagem de esperança que nos é lançada, é precisamente aquela de que, calcorreado e iluminado pela confiança, nós, na esperança, tornamos-nos protagonistas do presente para trilharmos caminhos do futuro. Por fim, o Bispo das Forças Armadas exortou que o verdadeiro serviço aos homens, à Igreja, ocorre quando descendramos o olhar de nós mesmos, que só nos faz ver limites e condicionalismos e contingências, e o fixamos em Deus, assim recebemos novas perspetivas e possibilidades, dá-se-nos uma nova história e um novo sentido para as nossas ações.